Eu sou o Dr. Romigro Eu to orando pra que o meu cabelo cresça novamente É igualzinho eu Vai em frente mano Calvo! Calvo detectado! Careca! Careca! Meus olhos! Se é daí, você vai morrer! Companheiro, o que é errado contigo não ganhou pra sua família Tua hora chegou o Lula, aqui é Bolsonaro família Antes de morrer, gostaria de fazer um breve discurso político Nesses meus anos de porra Pelos poderes de dig 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 Que diabos ele tá falando? Platim? Negos negros Eu espero que começando a gravar Contexto aqui Episódio 2 não tinha sido gravado na época Estou regravando aqui com os manos Ah só não será minha jamanta ruim Prefiro comer no bate-pão mesmo Ainda ganho uma doce de uxo de graça Cocó? Mano, aquela prostitua Tua! Não dá pra entender, baiano! Eu cheguei a... Dê atenção que essa é a melhor coisa Espera terça-feira E aí a gente resolve a bagaça Não, 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 não É segunda-feira Segunda-feira Eu vou mandar mensagem aqui Segunda então Amanhã no prazo Falou, fião Só espera Falou, Rafael Amogos Sushi